Olá pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal e agora vamos se arreitando aqui para nós trabalhar um pouco. Temos aqui com esse tanquinho, motor de tanquinho, problemas com o tanquinho. Tanquinho que vaza água, tanquinho que perde a força, tanquinho que fica roncando, tanquinho que você pode ajudar ele e ele bater um pouco de roupa. E depois quando ele parar, obrigatoriamente você tem que novamente ajudar ele a dar um impulso para que ele possa ir, ao contrário, ele não vai se comportar, não vai conseguir funcionar porque ele não tem a partida. E eu já mostrei no outro vídeo aqui um teste, mas vamos fazer um testezinho rápido aqui e nós vamos tirar esse motor e fazer uma troca. Um testezinho bem rapidinho pessoal, aqui ó, vou colocar aqui um capacitor NG para vocês não perder tempo, aproveitar o tempo. Esse capacitor aqui, ele é um capacitor de tanquinho, ele é 25 microfarad, 25 microfarad, tá? Esse aqui vai no fio mais curto, tá? Essas duas peças aqui, ó, esses dois cabinhos de fios, tá? Esses dois curtinhos aqui, ó, são do capacitor. Quando o capacitor pifa essa peça, digamos, estraga o... Quando estraga o capacitor, ou ele vaza, ou ele racha, ele acaba acontecendo uma rachadura. Isso aí é o forte. Só que, muitas vezes, ele também engana. Muitas vezes, você olha assim, tá tudo perfeito. Não encontra defeito, tá tudo certinho. Mas, nesses casos, o defeito tá dentro. E é uma coisa escondida, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Então, você vai precisar de um aparelho, um multiteste, um multímetro analógico ou digital, pra vocês fazerem a medida aqui, ver se ele sobe rápido e desce. Sobe e desce rápido. Aí, inverte, ele mesma coisa que faz do outro lado. Isso é uma amostra de um capacitor bom, tá? Agora, nos fios. Nesses fios aqui, vocês colocam o aparelho na escala X1, X10. Mas, ou então, pode colocar até na escala de 1K. E o ponteiro vai ter que andar normalmente, certo? Ou então, vocês podem colocar até na escala do BIP aqui, ó. Tá? Porque ele fica apitando. Quando ele tá na escala do BIP, ele fica apitando. Se tiver alguma coisa, né? Que ele deu alguma medição, ele apita. Mas, se colocar aqui na escala de X100, X10, tá? Coloca X100, X10, X1. Aqui, ó. Na escala X1, ó. O ponteiro vai andar normal. E se é um aparelho digital, também vai... O ponteiro, se é um aparelho digital, também vai mostrar alguma resistência. Vai medir alguma coisa, vai mostrar alguma medida. E vai ser fácil de vocês identificar se o aparelho aí de motor. Pode ser motor de tanquinho, gente. Isso aqui é válido, não é só pra motor de tanquinho. A gente faz aqui no tanquinho. Mas, quer dizer que é pra vocês que é válido em praticamente todos os motores elétricos. Então, mediu aqui? Não deu medida nenhuma? Considere-se que esse motor está queimado, tá? Mediu aqui? Também não deu medida nenhuma? Considere que o motor está queimado, tá? É claro que vocês vão investigar aqui se vem no final dos fios, não tem algum fio balançando muito, de repente está com molinho. Muitas vezes o fio quebra dentro do plástico, não tem como ver, né? É só com muitos testes, medindo de trecho em trecho pra descobrir. É como quando quebra uma extensão, quebra dentro do plástico e você não sabe onde é. Vai jogar fora a extensão? Alguém joga fora, mas tem alguém que vai ajuntar e vai fazer os testes e vai descobrir que a extensão não está perdida. Simplesmente quebrou um fio dentro do plástico e é difícil identificar. Só com o aparelho ou então vai ter que ir cortando ela. Melhor não cortar, né? Tudo bem. Esses são os testes que a gente faz e dicas que a gente passa. Agora eu vou abrir aqui rapidinho. Nós vamos tirar. Isso aqui eu quero mostrar pra vocês. Gente, eu vou passar logo a dica. Vocês podem começar a consertar já. Veja bem o que eu vou falar pra vocês. Antes de eu tirar o motor, já vou estar falando isso. O que é? Você pode pegar o motor aí já e ir pegando o motor aí de uma máquina, Brastemp ou Consul. Brastemp ou Consul. Pode ser uma Consul 10 kg, né? Ou Brastemp 5, 6, 7, 8, 10 kg. Não importa. 11 kg, né? Porque o Brastemp tem muito 11 kg. Ou de repente de uma Eletrolux. Você vai falar assim, mas vai dar certo o motor de uma Brastemp ou de uma Eletrolux ou talvez de uma Consul? Num tanquinho? Vai. A grande maioria dos motores dá certo aqui. Dos motores de máquina. Até um quarto, né? Por aí. Tá, pessoal? Motores de máquina, geralmente, eles dão certo aqui. Mas não tão certo assim que você não vai ter nenhum sacrifício. Vai ter que trabalhar. Olha, deixa eu só me ajeitar aqui. Tem mais um parafuso para tirar. Você vai ter que trabalhar. Por que vai ter que trabalhar? Olha o seguinte. Vai ter que fazer uns cálculos. Primeiro, os cálculos são fáceis demais. Quais são esses cálculos? Você vai ter que dar uma olhada. Aqui, ó. A distância de um parafusinho no outro, tá? De um parafuso no outro. Tanto assim como assim. Vocês sabem que existem motores que não é 100% quadrado, né? Uma medida ele é uma quantidade e na outra ele é maior ou menor, tá? Então, vamos tirar. Vamos levantar o motor aqui, gente. Olha aí. Tá aí, perfeito. Nunca está queimado, porém. Agora, outra parte que é interessante que eu vou mostrar para vocês é aqui. Vocês vão precisar, em alguns casos, mudar a polia, tá, pessoal? Mas olha nos meus vídeos, gente. Tem bastante vídeo e bastante canal. Vou falar para vocês aí, este canal, eu não vou falar o nome, porque vocês já estão nele. Vai ver o vídeo aí, né? Você está, neste momento, no canal, cursos grátis, tá? E vocês vão ver aí... Só um minuto aí. Só um minuto aí. Ah, é verdade, não tem. Felizmente. Estamos lutando aí. Estamos pelejando. Voltando aí, pessoal, do que eu estava falando. Vocês estão no canal cursos grátis. Ainda bem que a memória aqui funciona. A gente sabe qual que é a nossa que a gente estava e qual eu estava falando. Mas vocês vão ver também a continuação deste vídeo. Parte antes, parte depois. Parte 1, 2 ou 10. Porque, gente, na verdade, são séries. Eu não coloco este nome, mas são séries de vídeos. São muitos, muitos, muitos vídeos de um tipo de problema. De um tanquinho, de uma enviodeira, de uma máquina, de um freezer, de um micro-nazinha. Enfim, são muitos vídeos. Mas cada vídeo tem alguma coisa diferente do outro. Nenhum vídeo é igual ao outro. Então, vocês podem estar continuando, ver isso. Ou pegar melhor alguma coisa que vocês mais precisam no canal Artes Máquinas. Também tem aí o canal cursos grátis. E tem o canal Artes Detector Máquinas. Que vocês podem encontrar aí muitos vídeos relativo aos problemas. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos continuar o assunto? Ah, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, gente. Compartilha, se inscreve, deixa seu like. Isso é muito importante. Muito importante para o canal. Porque o canal vem se arrastando. A renda é praticamente quase zero. Então, a gente grava porque já vai consertar, tem que gravar. E gravando a gente sabe que muitas pessoas a gente ajuda. Apesar que muitas pessoas querem que eu ajude via WhatsApp. Mas isso é, vou dizer para vocês já, é uma coisa impossível. Não tem como deixar o trabalho para ir ajudar as pessoas via WhatsApp. As pessoas acham que dá. Mas não é eles, né? Que vão passar pelo apuro. Eu tenho que trabalhar. Não posso parar. Então, estou largando definitivamente a ajudar via WhatsApp. Melhor é dizer, olha no YouTube. Tem no YouTube. Busca lá pelo nome do vídeo, pela situação, pelo problema que precisa. Que você vai encontrar. Eu posso até enviar vídeo para as pessoas. De acordo com o problema deles. Mas dizer para vocês que eu vou ficar ajudando via WhatsApp, isso aí é uma coisa impossível. Não tem como. Tá bom, pessoal? Não sei que o governo me pagasse por isso, mas jamais ele paga, né? O YouTube também não paga. Então, tá. O que vocês vão precisar fazer agora? Eu tirei o motor. Vi que as medidas são iguais. A distância dos pinos. Os parafusos aqui da mesma distância. Então, a gente já sabe que um motor que tiver os parafusos na mesma distância. Não importa que ele seja diferente aqui, gente. Que a carcaça seja diferente. Não importa. Se os parafusos derem certo, o motor vai dar certo. E quanto a carcaça, você resolve. Você tira de um, coloca no outro. Tira do outro, coloca no um. E vai indo. Mas os motores de cônsul da SEMP Eletrolux, a maioria deles, não é todos, tá, pessoal? Deixa eu adiantar. Não é todos. Você tem que guardar muitos motores para na hora que você precisa, você ter motor para resolver o teu problema. Então, você vai tirar esse suportezinho que é do tanquinho, pode ser de lata ou de plástico. Olhar a posição dele, prestar bem atenção, porque tem pessoas que erram em contrário, mas isso aqui é difícil de errar. E aí você tira as porquinhas desse aqui, guarda. Tira as porquinhas que seguram aqui, ó, o suporte do motorzinho, do outro motor e vai colocar esta pecinha aqui no motor que você vai colocar, certo? Você vai usar esse suporte no mesmo motor. Os parafusos, pode usar os mesmos, pelo menos as porquinhas, porque os parafusos já vai ter lá os quatro. Aí é só tirar e colocar aqui e vai dar certo. Certo, pessoal? Eu vou dar uma olhada aí como é que está o nosso vídeo, tá? Se vocês não tiver todo esse vídeo aqui, a resposta e tudo, neste canal, nesse vídeo. Vai ter nesse canal sim, mas lá atrás, há dois anos, três anos, desde 2017 talvez. Mas que tem, tem. Você pode procurar que vai encontrar. Agora, caso não encontre, você vai olhar no canal Artes Máquinas ou no canal Detector Máquinas. Artes Detector Máquinas. Vou dar uma olhada como é que está aí e nós vamos pegar um motor e vamos colocar aqui e vamos tirar essa parte e vamos passar para o outro para que essa série continue. E que os vídeos dêem sempre um a dica para o outro, né, pessoal? Um indica o próximo passo do outro. Vamos lá? Até o próximo aí. Então compartilha, se inscreve e deixe seu like. Muito obrigado e eu volto. Tchau.